Música Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Pedro Sirotsky Melzer, sócio da eBrick Ventures. Pedro, a gente estava falando aí da origem da eBrick, você comentou seus dois primeiros fundos e você agora está indo para o seu terceiro fundo. Você está concluindo a captação, é um fundo, se eu não me engano, de 130 milhões de dólares, aproximadamente 500 milhões de reais pela cotação do dólar atual. Fala um pouco sobre esse fundo, o que muda desse fundo em relação aos outros fundos? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, a evolução do fundo 1 e do fundo 2, os resultados já alcançados, as sinalizações que nós temos dos dois fundos, nos credenciam e nos animam muito a partir para um fundo 3, continuar dando segmento, investir nessa classe de ativos. O fundo 3, ele tem o mesmo olhar, a mesma estratégia no que diz respeito ao perfil do empreendedor, no que diz respeito ao papel das empresas no seu respectivo mercado. Mas ele tem algumas alterações, algumas diferenças em relação aos dois primeiros fundos que são importantes. Quais são? Primeiro dela, nós entendemos que tem hoje muitas oportunidades em empresas num estágio um pouquinho maior, empresas das famosas rodadas B, que ainda precisam de um capital de venture capital e não estão ainda no radar de um fundo com um cheque de 50, 60 milhões de dólares. Então, é um espaço que nós identificamos de uma empresa que já está aí com uma receita de 50, 70, 80 milhões de reais, uma empresa que está crescendo muito ainda, vem crescendo muito e continua apresentando uma perspectiva de crescimento muito acelerado e que 50 milhões de reais é um cheque que resolveria o problema de médio prazo dessa empresa. Então, o cheque vai ser maior desse fundo? O cheque vai ser maior. Qual que era o cheque dos outros fundos? Era aproximadamente entre que valores? Os cheques do primeiro fundo eram um cheque de 1 a 15 milhões de reais, do segundo fundo um cheque de 2 a 30 milhões de reais, e desse fundo 3 vai ser um cheque de 3 milhões de reais a 45 milhões de reais. E só também para esclarecer, nos dois primeiros fundos você estava mais no estágio Seed Money e Série A. Nesse você vai mais Série A, B e até C? Não, o que nós vamos fazer é, no fundo 1 nós fizemos Seed e Série A, no fundo 2 nós fizemos Seed, Série A e uma rodada B sendo o primeiro cheque. E neste fundo 3 nós vamos fazer 15% em Seed e 85% entre rodadas A e B. Então, maior vai ser nessas rodadas maiores também. E fala um pouquinho do seu portfólio, qual que é a sua tese de investimento, que tipo de empresas você procura? Bom, tem uma tese como pano de fundo que é, a gente precisa investir em empresas que de fato estejam entregando algum tipo de eficiência no seu respectivo mercado. Nós precisamos investir em empresas que a gente acredite que, superando todos os desafios, possam se tornar ativos muito grandes, muito relevantes, que possam se tornar líderes dos seus respectivos mercados. Nós usamos isso como base para fazer um primeiro filtro. Depois nós temos alguns setores que nós olhamos com mais ênfase. Então tem, sem dúvida, o setor financeiro, as famosas fintechs. Nós somos um dos investidores de venture capital mais ativos em fintechs. Cita algumas do seu portfólio. Nós temos Contabilizei, Guia Bolso, Vérios, Liber, Finpass, Bicred, Bixis Blue. São empresas de diferentes setores e nós temos um olhar bastante preciso em relação ao que investir em fintechs. Nós procuramos investir em empresas que estão tocando em segmentos que não necessariamente os bancos estão dando uma prioridade. E isso torna esse movimento bastante interessante, porque à medida que essas empresas comecem a ter uma base de clientes relevante, isso torna até uma conversa muito boa com os próprios bancos para colaborar, para criar produtos, para distribuir, para trabalhar de forma cooperada no sistema financeiro. Você está falando dos setores. Que outros setores? Bom, nós investimos também em saúde. Nós gostamos muito do setor de saúde. Temos no portfólio a Prontmed, temos a Sanar. Temos agora, mais recentemente, um investimento na Labi, que é uma rede de laboratórios baixa para baixa renda. Então, nós gostamos muito desse setor. Gostamos muito do setor de agritech. Nós, food e agritech, a gente considera um único setor que nós olhamos com bastante ênfase também e muito influenciado por um importante investidor nosso, que é um dos maiores investidores de food e agricultura do mundo. Quem é? Você pode citar? Paul Fribourg, da Continental Grain Company. É um grande investidor, baseado em Nova York, mas que tem uma presença global bastante relevante. Nós gostamos também do setor, todas as soluções que tocam em pequenas e médias empresas e do setor de educação. Nós temos algumas empresas como a Missalva, como a Epiprova, que nós vendemos para o Grupo Somos. Enfim, entre outras que nós investimos. E no fundo, três, você vai continuar investindo nesses mesmos setores? Não vai mudar muita orientação dos setores que vocês consideram os principais? Esses setores nós vamos continuar olhando com bastante ênfase, mas isso não significa que nós estamos limitados a esses setores. Nós olhamos com a cabeça bastante aberta outros projetos em outros setores, se nós tivermos uma convicção de que eles, de fato, têm aí uma relevância no seu respectivo mercado. Agora, se uma empresa quer o seu investimento, o que eles têm que fazer para conseguir a sua atenção? Perfeito. Bom, deixa eu dar um passo para trás e falar um pouco do qual a nossa visão sobre o empreendedor, que eu acho que é o principal elemento nesse ecossistema. Eu acho que sem um empreendedor bom, nada mais funciona. Então, o peso que a E-Brix Ventures dá para avaliação do empreendedor é o que determina o nosso entusiasmo ou não. Então, quer dizer, pode ter uma empresa que pode ser boa, está crescendo bastante, mas se você achar que o empreendedor não é um bom empreendedor, você não investe. Eu não gosto de dizer um empreendedor ruim, um empreendedor bom. O que eu entendo é que nós, da E-Brix Ventures, nós nos identificamos mais com alguns do que outros. Então, nós precisamos ter uma clareza daquilo que a gente entende que faz sentido, que dá as condições para um empreendedor ter êxito. E a gente procura ser disciplinado em selecionar esses empreendedores e eu posso elaborar um pouco quais são esses elementos. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Pedro, obrigado. A gente volta no próximo bloco. Perfeito. No próximo bloco, o Pedro vai comentar sobre a infracommerce, um dos investimentos do seu portfólio. Não perca. Não perca. Não perca. Obrigado.